A Rocha e o Buriti, vai lá, leva aqui na Cidade Viva, vai lá! Essa é o meu caché das teclas, essa é o imã, a voz mágica da Rocha. Ô, paixão! Eu fui fiel, com o outro, em um hotel, aí me fez perder o chão, foi traição. Coração de osso, todo cachorro é dono, você não vale nada, saia da minha casa. Coração de osso, todo cachorro é dono, você não vale nada, saia da minha casa. Coração de osso. E no todo esse tempo, eu jurando que era eu, não do seu coração. Me traia na minha cara, quem ama nunca vê, é o último a saber. Te dei amor, eu fui fiel, você com o outro, em um hotel. Aí me fez perder o chão, foi traição. Coração de osso, todo cachorro é dono, você não vale nada, saia da minha casa. Coração de osso, todo cachorro é dono, você não vale nada, saia da minha casa. Coração de osso. Coração de osso, todo cachorro é dono, você não vale nada, saia da minha casa. Coração de osso, todo cachorro é dono, você não vale nada, saia da minha casa. Coração de osso. Bala pra cima, hein! Dá o lima! A voz da mãe de Gorda Rocha. Bora, Mirela! Viva! Rapaz, coração de osso! Rapaz, coração de osso!